Olha só gente, o SBT Rio já tá de volta e a gente começa falando dessa história de terror. Um homem que aparentemente estaria bêbado, decidiu se meter na briga de uma família em mesquita na Baixada Fluminense. As imagens estão aí na tela, ele saca uma arma e acredite vocês, atira em uma jovem de 15 anos que acabou sendo malhada na cabeça. Ele entrou pra casa ali, cometeu esse ato de terror e depois ó, a bebida tá na mão dele e depois ele faz o quê? Depois que ele dá o tiro, coloca a cerveja no chão ali, gente, ó, atira. Ele faz um salseiro, uma coisa horrível ali, entendeu? Essa jovem está lutando pela vida em estado grave no Hospital Adão Pereira Nunes em Saracuruna. Então, para falar deste assunto, eu vou agora conversar ao vivo com ela, a esposa do Príncipe Naruito, a repórter Renata Igrejas, que traz mais informações. Renata, meu amor, bom dia pra você. Imagens de terror que estão na tela agora, que era uma briga de vizinhos ali. Tudo bem que às vezes a gente fala pra não se meter, mas você vai tentar se meter, mas não fazer isso. Sai dando tiro em todo mundo e criar um verdadeiro salseiro, uma jovem de 15 anos, em estado gravíssimo, lutando pela vida no hospital, Renata. Novamente, bom dia pra você. Exatamente, Caio. Muito bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, todo mundo que está ligado aqui com a gente no SBT Rio dessa terça-feira. Uma tragédia familiar aí envolvendo duas vizinhas que começaram uma briga, segundo testemunhas. Elas, inclusive, já foram cunhadas, mas as pessoas que já foram movidas pela polícia ali na delegacia de Mesquita, na Baixada Fluminense, contaram ali ao delegado que as brigas, as confusões, as intrigas ali nessa família são constantes, são de sempre, não é de agora. Essas duas vizinhas, então, começaram uma briga, uma discussão ali, agressão verbal no sábado à noite. Em seguida, elas partiram ali pra uma agressão física e aí esse atirador, o marido de uma delas, simplesmente resolveu intervir. E tomou as dores da mulher, entrou na briga, só que parecia que ele já estava alcoolizado, amigo. E aí, terminou aí com pelo menos dois tiros, uma jovem de 15 anos foi baleada na cabeça, uma situação realmente terrível, isso aconteceu na noite do último sábado. O Eduardo Cosme Santana Maia, ele acabou tentando proteger a mulher, tomar as dores ali da mulher, que é tia dessa jovem. E aí, o que aconteceu? Depois da briga, cerca de 40 minutos depois, a mulher voltou pra casa com a filha e a gente vê nas imagens aí, impressionantes, do circuito de câmeras ali da rua, onde moram mãe e filha, o momento, então, que Eduardo aparece caminhando na calçada, descalço, visivelmente embriagado. Na mão esquerda, ele segura a garrafa de cerveja, na mão direita, uma pistola. Ele derruba o portão da casa delas e faz pelo menos três tiros. Ele foi preso ontem, ele mesmo se apresentou à delegacia de Mesquita, mas, amigo, são muitas perguntas, poucas respostas, ainda não explicou exatamente como é que essa briga começou, como é que essa arma foi parar na mão dele. Tá tudo ainda muito nebuloso, o delegado mesmo ainda não sabe passar muitas informações sobre isso, mas a Maria Eduarda tá lutando. Tá lutando, sim, pela vida dela, segue internada no hospital Andão Pereira Nunes, em Tuca de Caxias, um caso, uma tragédia familiar, Caio. A foto dele tá na tela agora, enquanto o Renata falava, esse é o suspeito de ter cometido o crime. É o homem que, nessa imagem, que você que tá assistindo em casa agora, na sua direita, aparecia agora há pouco ali arrombando o portão. Era uma briga, aquela situação familiar, sabe, gente? Mas aquela situação, ele vem, começa a bater o pé ali no portão, a gente não tem um áudio ali, mas gritando com uma garrafa de cerveja na mão, uma cracudinha, como diz a Anaína. Aí, começa a empurrar, vai lá dentro, ele já estava armado. Nesse momento ali, ele vem pro lado de fora, ele não tinha atirado ainda, tá? Ele tá com a garrafa, ele põe a cerveja no chão, aí é o momento em que ele vai, pega a arma, a gente deu uma parada na imagem, porque é uma imagem que choca pra família que tá ali. Agora, assim, olha aí, ele pega a arma e atira. Atira, três disparos são feitos, uma dessas balas atinge a cabeça dessa jovem. Renata, aquilo que a gente fala, a gente não tem que tá ali pra tentar se meter na briga de familiares, de vizinhos. Só que hoje, do jeito que as coisas andam, você pode tentar apartar a briga. Mas não adianta você ir munido de uma arma, ou de uma pistola, ou de uma arma branca, que seja uma faca, porque aquilo que você poderia ir ajudar, vira uma tragédia. E foi o que aconteceu. E agora esse homem tá preso. A Renata não tá ouvindo, a Renata não ouviu. Doutor, você viu ali tudo o que aconteceu nessa situação. Doutor Alain Luchardo com a gente aqui, enquanto a gente restabelece o contato com a Renata Igrejas. É uma ação que a gente pondera que foi um ato criminoso, porque ele foi ali pra tomar as dores da esposa, por causa de uma briga dela com a sobrinha, e quase que essa jovem acaba morta. Foi uma forma totalmente inadequada de intervenção. É preciso saber intervir. Primeiro, se há necessidade. E, havendo necessidade de intervenção, tem que utilizar os meios adequados. Você vê que ele tava totalmente despreparado pra qualquer tipo de auxílio. Acabou culminando com uma tragédia. Uma menina que não tem nada a ver com a história, uma menina de 15 anos, baleada. Esperamos agora que se recupere. Agora, uma tragédia por uma forma totalmente inadequada de intervenção, e realmente merece a punição de prisão e responsabilização criminal. Essas imagens que estão na sua tela aí, foi logo depois do tiro disparado, a gente vê o desespero dos familiares que estavam ali. Minutos antes, uma das mulheres chega a cair ali no chão, dá o desespero de saber que a jovem foi baleada. E toda a confusão que é formada na rua. Acaba sendo um absurdo a gente ver isso, que familiares hoje, eu não posso assinar, ah, foi por causa da bebida. Não é por causa da bebida. É porque, aparentemente, esse homem já agia com violência, gente. Entendeu? O Rafael botou pra gente agora, pela hashtag SBT Rio do Twitter, que tragédia. É uma tragédia, mas, aparentemente, eu não conheço esse homem, mas esse homem, por já ir a um local, com uma cerveja na mão, portando uma arma, se não for um agente da lei, já queria arrumar uma confusão pior. Ele, numa situação como essa, ele acaba entrando em vários crimes, né, doutor? Eu digo, mas, se for um agente da lei, na minha visão, é mais grave ainda. Mais uma forma ainda de intervenção totalmente inadequada e despreparada por parte desse cidadão. Então, tem que analisar se ele é realmente agente da lei ou não. Na minha visão, é mais grave ele ser agente da lei. Deixa eu chamar a Renata Igreja novamente, que eu preciso liberá-la. Renatinha, olha só, como o doutor Alain Luchardo falou agora, se for um agente da lei, é uma situação muito mais grave. Mas, também, se não for um agente da lei, esse homem não poderia estar armado. Numa situação como essa, pra tentar fazer, separar uma briga de duas mulheres e chegar a dar três tiros e acertar um desses tiros na cabeça de uma jovem de 15 anos, né, Renata? Exatamente, Caio. A gente conversou, inclusive, mais cedo, passamos amanhã, a Júcia Maraponte conversando com o delegado Williams Batista, que está à frente desse caso. Ele diz que não tem dúvida de que essa tentativa, né, de feminicídio, que seria, entraria, então, como tentativa de feminicídio, foi premeditada. Ele estava em casa, depois da discussão, foi cerca de 40 minutos depois, ele saiu de casa descalço, de bermuda, com uma garrafa de cerveja na mão, a gente vê visível, é visível nas imagens, que ele está cambaleando, né, ele está andando mesmo, não consegue andar muito em linha reta, e está com uma arma na bermuda. Ele tira, ele saca essa arma, então, primeiramente, depois que ele chuta o portão da casa de mãe e filha, ele dá, pelo menos, dois disparos, aí é exatamente o momento em que ele coloca a garrafa de cerveja no chão pra tentar dar mais um tiro. A mulher dele, que é tia da Maria Eduarda, vem correndo na rua pra tentar intervir, pra tentar parar o marido ali, então, e aí, nesse momento, é impressionante a cena, ele dá um gole na cerveja e dá o terceiro disparo. Seria esse disparo, então, que atingiu a cabeça da Maria Eduarda, herdida a Conceição, uma menina de 15 anos, que não tem nada a ver com a discussão, a gente nem sabe, inclusive, como que essa briga começou, o motivo inicial dessa discussão, mas o que a gente sabe é que há um desespero ali na rua de pessoas que estavam conversando, vizinhos ali na calçada, as pessoas imediatamente pegam a Maria Eduarda, ela sai caminhando com a cabeça baleada, meios onze, ela é colocada no carro de um vizinho e levada, então, às pressas pro Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, onde ela segue internada e o caso dela é grave. O Eduardo não disse aonde está a arma, a polícia ainda continua sem investigação pra encontrar aí a arma usada nesse crime, ele disse apenas que é motorista de caminhão e não sabe explicar muito bem o que aconteceu aí nessa noite do último sábado. O delegado mandou um vídeo pra gente, esclarecendo um pouco desse caso, vamos ouvir o que ele disse. A análise de todo esse material, especialmente as testemunhas e as câmeras, mostrou pra gente que houve, inicialmente, uma desavença entre a mãe da vítima, a mãe da Maria Eduarda e a companheira e a companheira do autor, elas que são cunhadas, já foram cunhadas. Essa desavença foi mais uma etapa de um histórico confuso, um histórico de problemas familiares e brigas entre elas já de algum tempo, tudo isso de acordo com as testemunhas. Nós ainda precisamos entender melhor qual foi o real motivo dessa briga, uma vez que ainda está um pouco contraditória essa parte do acontecido. Ele agiu claramente de maneira premeditada, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele foi até o portão das duas, tentou arrombar, forçou a entrada e nesse momento efetou um disparo que atingiu a cabeça da Maria Eduarda. Diante dessa pressão que vinha sendo exercida pela delegacia, ele achou por bem comparecer na unidade já no período da noite. Só que já havia um pedido de prisão contra ele em análise no plantão judiciário, esse pedido felizmente foi deferido e ele teve a prisão temporária decretada, então nós estamos agora cumprindo esse mandato de prisão e dando continuidade às investigações agora já com ele preso. Então a gente precisa realizar algumas diligências ainda, como motivo de outras testemunhas, o término da análise das imagens e localizar essa arma de fogo. Vocês acabaram de ouvir aí o delegado Williams Batista que está com esse procedimento, vocês viram que esse homem já está preso, a arma utilizada por ele foi escondida, claro, esse homem seria um motorista de caminhão, então, você já viu, né, ele não tem porte de arma e não poderia estar com esse armamento. Basicamente causou uma tragédia na família dele e essa tragédia pode ficar ainda pior, porque essa jovem luta pela vida no hospital Adão Pereira Nunes. Muita luz para ela e que ela saia dessa, tomara, porque é o que toda a família quer, mas que esse homem basicamente desgraçou a família, desgraçou.